Aqui é salsinha, que eu cortei bem pequenininho, tá? Aí eu vou ralar um pouquinho de cebola, até menos da metade Um tiquinho de alho, ó, só um pedacinho mesmo Aí eu vou ralar o inhame, tá aqui o inhame, bem lavado, descascado E a cenoura, uma cenoura pequena, tá? Vou ralar aqui, certo? E se vocês quiserem, pode colocar o couve Eu vou botar duas folhas de couve Ó, aqui eu peguei e ralei a cebola, a cenoura e as folhinhas, né? A salsinha, o couve Agora eu vou ligar o fogo Ó, liguei E aí eu coloquei manteiga Mas aí você vê, ou uma manteiga vegetal, ou azeite Que você usar em casa, tá certo? E aí você vai refogar bem isso aqui Quando você refogar bem, é que você acrescenta o inhame Porque senão o inhame vai grudar no fundo da panela, tá certo? Aqui você vai refogando bem, tá? Se você ver que tá pouco... Pouco azeite, aí você bota mais um pouquinho Porque a cebola, ela precisa tá bem refogada Pra ficar gostoso, né? A cebola e a cenoura precisam tá bem refogadinhas Se a criança não gosta de folhinha verde Você pode botar só a salsinha E bem pequenininha Porque quando ela ficar cozinhada com arroz Ela não vai aparecer Aqui eu acosto meus meninos a Comer esse arroz mesmo, assim, verde, né? Porque eu sempre já refogava com couve E aí eles comem cozido Mas se não quiser colocar o couve Tenta colocar só a salsinha Porque a salsinha, ela tem muito ferro, né? Ó, já tá ficando bem refogado, tá vendo? E fogo baixo, sempre fogo baixo A água precisa tá já fervida Tá certo? Você vai usar no arroz Você já vai fervendo a água E aí eu vou colocar o inhame agora, tá bom? Ó, esse foi o inhame que eu ralei A gente vai colocar E a gente vai mexer Pra ele não grudar Mexer bem, porque senão ele vai grudar Ó, se você ver que ele grudou Você desliga o fogo E tenta retirar o que tá grudado Porque senão vai ficar grudado mesmo Quando você colocar o arroz Tá certo? Aí eu tô tentando desgrudar um pouquinho Do que grudou Aí liguei, ó Vou colocar o arroz Certo? Aí a quantidade é você que sabe Por exemplo, se você faz um copo de arroz aí na sua casa É a mesma coisa O que vai mudar é que você vai refogar só a cebola, a cenoura E depois jogar o inhame E aí a quantidade de inhame também você vai vendo Aqui, por exemplo, eu gosto de colocar muito inhame O inhame ele é riquíssimo, gente Então, assim, o sistema imunológico dos pequenos Ajuda demais Aí eu tô Vou grudar Eu vou mexer aqui bem pra não grudar Tá certo? Ó Tentei mexer com alguma colher de plástico De madeira, né? Pra não poder raspar o inox da panela Uma coisa que eu aprendi aqui Principalmente se for panela de alumínio Aí você tem que ter muito cuidado Tô mexendo aqui, tá, gente? Pra misturar bem Reforgar um pouquinho o arroz Coloquei mais um fio de azeite aqui Eu acho que eu coloquei muito arroz Aí tava muito arroz sem Muito arroz ainda muito branco, né? E ele precisa tá assim, ó Douradinho já, ó Misturado com a... Com as verduras aqui Gente, não sei se eu vou conseguir fazer direitinho, né? Porque eu tô só no celular Baixem sempre o fogo Nessa hora que você for colocar a água Você tem que ter muito cuidado Afastar um pouquinho Colocar só um pouquinho de água Senão ele vai subir muito Aí você fica mexendo, ó Aí vai colocando de pouquinho em pouquinho de água Porque senão ele vai borbulhar E você pode até se queimar Tá certo? Tenham sempre muito cuidado Nessa parte da água Tá vendo? Ele não tá borbulhando Quando você ficar colocando E ficar mexendo no fundo Aí ele não vai borbulhar Ó, já tô colocando Já coloquei tudo Vou mexer aqui bem pra misturar Pronto, meninas Aqui o segredo É ficar sempre de olho Mexendo Tá certo? Quando tiver secando Eu vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês Mais um pouquinho de água Que eu vou colocar Porque vai começar a grudar E aí você tem que colocar água quente Tá certo? Pra ele ficar também um pouco molinho O arroz Se quiser que ele fique refogado É só ficar mexendo Se ver que ele tá cozinhado Aí não precisa mais jogar água É porque os meninos aqui Preferem realmente mais molinho O arroz mais molinho Ó, podem olhar Se tiver alguma coisa queimadinha Você tira Você vai tirando Aí coloquem o sal Mexam bem E esperem Eu gosto de fogo baixo Porque o fogo baixo Ele vai Ele vai cozinhar E não vai queimar E o fogo alto Ele pode queimar o arroz Certo? Ó, tá em fogo baixo Já já a gente volta Tá? Pra mostrar Ó, não precisa ficar sempre mexendo não Deixa ele cozinhar um pouquinho Quando você ver que ele tá Secando Aí você vai mexendo um pouquinho Pra não grudar Tá bom? Vou deixar ele cozinhar aí um pouquinho E depois eu vou jogar mais um pouquinho de água Olha, meninas Já tá quase secando Tá vendo? Tem um detalhe também Que eu gosto muito de usar Que é o açafrão, ó Você compra em feira mesmo Nessas feiras que tem Aí eles vendem A açafrão Eu gosto muito de usar Ele É um tempero muito saudável Aí você mistura bem E ele deixa uma coloração muito bonita Aqui a gente nunca usou Nem sazão Nem quinoa Esses temperos industrializados A gente nunca usou, não Mas o açafrão Sempre fez muito sucesso Aqui em casa Ó, tá quase secando, né? Aí eu vou colocar mais um pouquinho Água quente, ó Se você ver que ele já tá cozido E você quer ele mais soltinho Basta só colocar um pouco d'água, né? Você vai vendo a quantidade de água Se você quiser um arroz soltinho Aí você bota um pouquinho de água Pra ver se ele termina de cozinhar Porque pelo menos esse ainda não tá cozinhado Ó, não parece que tem inhame, tá vendo? A criança, ela não vai saber se tem inhame aí Ela não vai ver aí Então dá pra gente enganar um pouquinho os pequenos Pra eles poderem se alimentar melhor, né? E aqui É... Eu coloquei água E vou deixar cozinhar mais um pouquinho Se você quiser ele soltinho Você pode ver Quando ele terminar de cozinhar Você mexe E aí você tampa Ele vai ficar soltinho Olha, meninas Tem que ter muito cuidado Porque eu já me queimei muitas vezes O ideal é uma... Uma concha, assim Uma colher bem... Grande mesmo Pra você não ficar por perto Porque ele começa a borbulhar, tá vendo? Ele borbulha demais Quando ele tá secando E como você tá... Você vai precisar mexer Pra não grudar embaixo Aí você tem que ter cuidado Pra ele não ficar borbulhando Olha, tá quase ficando bom Acabei de mexer Já tava quase grudando Não esqueçam de sempre tá mexendo Olha, meninas A gente vê mais o couve, né? Mas a salsinha, ó Ela fica bem... Aqui, ó Isso aqui é a salsinha, ó Se você cortar bem pequenininha Nem vai dar pra ver E aí você pode ficar tentando Pra ver se a criança vai também aceitando Aqui eles comem de boa Ó Tô mexendo Vou dar uma última mexidinha Já vai tá pronto Já experimentei Ele tá cozido já A quantidade de sal, né? Você vê aí Se for pra beber menores de um ano Não pode sal E aí você pode tirar o seu Pode tirar o dele, aliás, né? E deixar o pessoal do restante da casa Colocar o sal Era nesse momento que eu tirava O dos meninos E a gente comia com sal, né? Ó Já tá muito bom Não grudou Não grudou Pronto, eu vou tampar aqui Já desliguei o fogo Eu vou tampar E já tá pronto Ele vai secar um pouquinho Depois você vai ver Quando você for servir Que ele tá um pouquinho seco Esse é o pontinho Que a gente deixa E aí já vai tá pronto É só tampar, tá bom? E aí, vocês gostaram do arroz de inhame? Façam aí, viu? E me diga como ficou, tá? Beijos